Tá bom, hein? Eu tô gostando, tô gostando. Fé. Bom dia, meninas. Como sempre, sou eu que dou início ao ano letivo. Bom, para aquelas que ainda não me conhecem, eu sou o professor Whisky e ensino metamorfose. Mas eu prefiro chamar de... arte. E mudar de aparência. Isso não é nada. No final do ano, estarão fazendo muito melhor. Que fofinho. Cada final tem que ter um início. Vamos começar com o exercício simples. Concentrem-se. Olhem-se no espelho. Olhem pra vocês. E pensem em trocar a cor dos cabelos. Não se preocupe, Bloom. Se não conseguir da primeira vez, tente de novo. Vamos tentar de novo, tá? Tudo bem. Só mais uma vez. As aulas acabaram de começar. Se você não conseguir hoje, não vai ser o fim do mundo. Lá na Terra tem um ditado que diz, não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. Pois na minha Terra não tem esse ditado. A gente não se expressa tanto. Estela, por favor. Ai, tudo bem. Você tem que se concentrar. Pensa numa cor. E imagina que o seu cabelo está começando a mudar. Uma nova cor vai se espalhando da raiz até a ponta dos seus cabelos. Ah, ótimo. Olha como é que eu fiquei. Bloom, você não está prestando atenção. Você não está se concentrando. Pelo menos alguma coisa aconteceu. Já é um progresso. Ah, para de rir. Deixa ela rir. Olha só, eu estou ridícula. Não tá, não. Só precisa de um pouco mais de treino. Ah, eu nunca tive um dia tão ruim. Ah, o primeiro dia é sempre assim. Eu posso perguntar uma coisa? É claro. Por que é que estão aqui em Alphéia? Porque eu quero ser uma fada de verdade. Bem-sucedida, linda, poderosa e admirada universalmente. É claro que eu também quero fazer coisas boas. Do tipo fazer as pessoas felizes e trazer de volta um amor perdido. A começar pelos meus pais. Olha, eu também quero ser uma fada de verdade. Mas eu estou aqui mesmo porque eu adoro aprender. Ah, que resposta mais CDF. E você, Bloom? Esse é que é o problema. Eu não tenho ideia do que eu estou fazendo aqui. Ah, eu gostei. Já era a hora. Por que demoraram? Desculpe, dormi demais. Cuidado com a dona Griselda, porque pra mim ela não é uma pessoa legal. Meninas, atenção, por favor. De acordo com a tradição das escolas de magia, esta noite celebraremos a gala anual em honra dos novos alunos. As alunas da Escola de Fadas Alfea e a Escola de Magos Fonterrubra se reunirão aqui, no nosso castelo, para a tradicional cerimônia de troca de presentes. Todos são bem-vindos. Silêncio, por favor. A senhorita Farabonda, nossa diretora, está falando mais respeito. Obrigada, Griselda. Eu quero dizer mais uma coisa. Eu quero que vocês usem toda a criatividade para transformar este salão em um ambiente vestido. Portanto, hoje não haverá aula. Então, ao trabalho, meninas. Atenção, por favor. A diretora Griffin chegou. Jovens bruxas, eu chamei vocês aqui porque tem uma notícia triste. As fadas vão dar uma festa hoje e, mais uma vez, as bruxas da Torre Nebulosa não foram convidadas. Sim, amigas, eu concordo com vocês e esta é uma oportunidade de pôr em prática suas bruxarias. É o dever de cada bruxa desta escola penetrar na festa e apagar o sorriso do rosto de cada fada. Elas nos esnobaram e irão pagar. Então, em vez de acabar com a festinha, mandem as propostas e eu selecionaria melhor. Que ganhem a pior bruxa. O que você acha? Vamos mandar uma proposta? Claro. Ah, não é, mas só vamos perder tempo. Ah, que é isso, Stony? Vai ser divertido. Ih, complicou. Aulas suspensas. Isso é só o segundo dia. Estela, o que a gente tem que fazer para a festa? Fácil, Bloom. É só se preparar para o pai. Eu cuido da decoração. Eu cuido da música. Uma boa festa tem que ter dança. Pois eu quero saber o que eu vou vestir, porque a roupa também é importante. E eu tenho que arrasar. Então, o que acham? Um arraso. Não foi nada barato, mas olha só, ele estava me chamando da vitrine. Me compra, me compra, por favor. E é claro que você obedeceu. Que bonitinho. Ah, é que eu tenho que arrasar. Ai, eu soube que os caras da Ponte Rubra são os gatos. Garotos, eu não estou nem aí para eles. Então, por que você vai vestida desse jeito? Isso não tem nada a ver. Se você vai a uma festa, tem que ir de acordo. Ah, tá bom. É, vem cá. Vocês acham que eles vão me deixar entrar vestida desse jeito? Ah, Bloom. Você não tem vestido? Não esquenta. Sempre tem uma solução para tudo. Nesse caso, se chama compras. Wings. Você é um dela. O que acham deste? Ah, esse ficou bonito. Caro demais. Ah, eu pago. Brava. Ela pode se ofender. E agora? Ai, que dólar. Não comprou. Está ficando tarde, Bloom. É, a gente tem que voltar para o hotel. Vai ficar bem? Não se preocupem. Eu acho alguma coisa. Eu espero, né? Tadinha. Porque a roupa mais barata que eu encontrei custa pelo menos uns 10 anos de mesada. Até que enfim, uma liquidação. Nossa, que linda. Tadinha, Gabu. Nossa, que linda. Hoje eu recebi muitas sugestões, mas nenhuma tão ruim como a de vocês. Uma ideia horrorosa, terrível, desprezível. Enfim, a melhor. Muito bem, garotas. Começaram bem o ano. Obrigada, professora. Agora não me decepcionem. Vamos começar a trabalhar logo. Pode confiar na gente. Não falharemos. A senhora vai dormir em balada pelo choro das fadas. Tá, pega. A festa já vai começar e eu ainda não arrumei o meu vestido. Corre, bom, corre. Você tem que me ajudar. O vestido está comprido demais. Uma tesoura, 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 tesoura. Eu preciso de uma tesoura. Kipo, eu acho que não vai dar certo. Conseguiu? O que é que está havendo? Está pegando fogo. Brandon, Sky, Raven, já chegaram. E eu estou atrasada. Está pegando fogo, Bloom. O que? Que desastre. E se ao menos eu tivesse uma tesoura? Sempre que a gente precisa de alguma coisa, a gente nunca acha. Verdade. Estamos quase chegando. Eu não disse? Esses túneis estão abandonados há séculos. Antigamente ligavam as três escolas e eram usados em emergências. A entrada para a oferta é bem rente. Estamos quase chegando. Isso. A diversão vai começar. Que irritação. Eu não consigo achar uma simples tesoura. Eu vou ver na dispensa. E agora? Por onde a gente vai? Não pergunte para mim. Você que está com o mapa. Eu conheço essas vozes. Putz! Olhe o brasão da fonte Rubra. Os presentes devem estar aí. O que será que esses simplórios vão dar para as fadas? Seja o que for, vamos usar para tumultuar e espalhar o pânico. Isso nos dará chance de pegar o anel. Vai dar-se. Mostre para a gente onde ele está. Com prazer, minha cara irmã. Venha, ilusão. E mostre o anel. O quê? É a Estela. Ótimo. Agora eu sei onde ele está. Putz. Vai, Stormy. É a sua vez de trabalhar. Enfim. Oh, ovos encantados. Ai, que ridículo. Enfim, está na hora de nós prepararmos a nossa surpresa. Estes presentes vão virar ovos de rato cobra. Que aparecerão ao toque de uma fada. E espalharão o terror. Ih, complicou tudo. Estão tentando. Muito bem, irmãs. Agora vamos sair daqui. Para criar o caos. Vamos nos esconder aqui e aproveitar o show. É mesmo? Eu tenho um também. São lindos. Ai, eles estão aqui. Desculpe. Blum, está tudo bem? Está tudo bem. Que legal te ver por aqui. É bom te ver também, mas eu tenho que ir. Mas já? Meninas. Ah, a gente estava preocupada. Por que demorou tanto? É uma emergência. As bruxas estão aqui. Do que você está falando? A Ice, Darcy e Storm jogaram feitiço dos presentes da Fonterrubra. Eu ouvi elas falarem de uma coisa chamada rato cobra. Rato cobra, é? Deixa eu ver o meu banco de dados. Rato cobra. Criatura do pântano do gênero nojentábilus. Obrigada, Tecna. Já entendemos. Coismenta nojenta e venenosa. Igual as bruxas. O que isso tem a ver? Deixa eu acabar. As bruxas querem provocar o pânico e usar isso para desviar a atenção e pegar o seu anel. Mas que plano mais horroroso. A gente tem que evitar que os garotos deem aqueles ovos. Ai, tarde demais. Olhem. Putz. Não. Para vocês, garotas. Não. Para que gostem. Ovos surpresa. É, e a surpresa é um rato cobra fofinho. Não. Precisamos rápido de um contra-feitiço. Venham. Vamos formar um círculo. Repitam o que eu disser. O que foi uma vez que seja novamente. O que foi uma vez que seja novamente. O que foi uma vez que seja novamente. O que foi uma vez... Eu acho que funcionou porque está com uma forma diferente. Deu certo. Deu certo, Mua. Chupa. Chupa essa manga, Triggs. Chupa essa manga. Tomara que esse ovo dê sorte. Logo, logo eu vou descobrir se ele vai dar sorte ou não. Deixa eu ver. Flora, por acaso está pensando no que eu estou pensando? Eu estou sim. E prestei bastante atenção nas aulas do Professor Paladio. Hã? É tudo seu, Flora. E agora eu vou fazer uma flor surpresa para as nossas três amigas bruxas. O que você fez com o ovo? Depois eu conto. Agora eu quero que você mude de roupa. Está ficando tarde. Ih, o que ela fez? Não acredito. O feitiço não funcionou. Tudo bem, deixa eu ver. Deixa para lá, Stormy. Mas cedo ou mais tarde o anel vai ser nosso. Eu sempre consigo o que eu quero. Bloom, vai rápido. Desculpe, Kiko. Não tenho tempo para brincar. Hã? A caixa de joias da Estela. Epa, eu tenho o que impedir. Ei, volta aqui. Deve ser elas. Essa não. Que coisa esquisita. O anel da Estela. Está dentro da igreja. Está indo embora voando. E o anel da Estela também. Peguei. Não acredito. Ela está indo embora com o anel. Sua intrometida. Por que ela se mete onde não é chamada? Isso não é nada bom. Cadê todo mundo? Coitada da Bloom. As bruxas pegaram ela. A Bloom está em perigo. Meninas, está na hora de trocar os presentes. Venham se juntar a todos. Não, agora não dá. Vamos até ter alguma coisa para nós. Gente, a Bloom. Pronto, imprometida. Pronto, imprometida. Prazer. Pronto, imprometida. Não, não, e agora? Claro. Desta vez você está sozinha, suas amiguinhas não estão aqui para ajudar. Gente, e agora? Adeus, fadinha. Não, sou uma fada, não posso falhar. Eu vou conseguir. Não acredito! Não acredito! Não acredito! Não acredito! Nossa, não acredito! Nossa, não acredito, linda! Linda! Nossa senhora! Nossa, eu me transformei. Linda! Agora estamos combinando. Que roupinha mais linda e brilhante de fada. Pena que você precise mais do que isso para nos derrotar. Essa é a pura verdade. Nossa senhora! O que está havendo? Eu estou tonta. Eu tenho que neutralizar o feitiço. É claro! Nossa, que linda! As fadas voam e daqui do alto os feitiços não têm efeito. Algum problema, Darcy? Nossa senhora! Fadinha inconveniente. Trisma de gelo! Sopra o de gelo! Agora vamos deixar ela de vez numa fria. Ice belt! Pronto, já pegamos o anel. Vamos sair daqui. Pegaram? Não acredito que pegaram o anel. Eu consegui, bem na hora. Mas e o anel? Minha nossa! Tudo bem? É, eu ainda estou inteira. Onde é que vocês estavam? Não deu para nos livrar da diretora. Mas está tudo bem? Bom, eu consegui me livrar delas. Olha, correu um grande risco. Eu sei, mas elas estavam com o anel estrelas. Eu estava tentando pegar de volta. Não se preocupe, Blum. O anel está sã e salvo. Como assim? Fala! Eu tenho que me apressar. Um corte aqui. E o toque final. Isso! Pronta para a festa! Ai, que linda! Como é que eu estou? Bonita como uma flor de primavera. Sabe, você não me disse o que fez com o ovo. Muito simples. Enquanto você estava mudando de roupa, eu fiz uma mágica. Troquei o ovo pelo anel, que agora está em um lugar seguro. Não é mesmo, Estela? Isso. Eu ia gostar tanto de ver a cara da Ice quando ela abrir a casca e descobrir um monte de borboletas em vez do anel que ela quer tanto por as mãos, meninas. Olha, não é bem assim que vai ser. Mas vai ser engraçado. O que é isto? O anel deve estar aqui dentro. Tem alguma coisa aqui? Eu posso ouvir. Eu tenho certeza que tem alguma coisa. Que bonitinho. Que bonitinho. Cacá, mamãe. Mamãe. Cacá, mamãe. Que bonitinho. Cacá, mamãe. Eu ganho ela. Que bonitinho. Oi. Você quer dançar? Ah, tá. Agora você não vai fugir, vai. Não. Eita. Nossa, esse EP foi muito bom, hein? Esse EP foi muito hype. Passou muito rápido. Não teve a transformação da Bloom. Cara, muito bom.